Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre NEXT, é NEXT. Fazia tempinho que a gente não falava do NEXT aqui no canal, hein? E o NEXT tem novidade, a galera tá recebendo Limite Flex. O que é isso, Leandro? Eu não sei o que é Limite Flex é sobre este assunto, que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, a galera aí tá recebendo a fatura do NEXT, aí o limite no aplicativo escrito Limite Flex. E aí o pessoal tá se perguntando o que é isso, né? Será que entrou naquela onda de cartões sem limite pré-estabelecido por ser Flex? Não, 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 não. Aqui no NEXT você vai poder usar os limites, por exemplo, do cheque especial, do crédito pessoal e do cartão de crédito. Sendo então Limite Flex, podendo usar o limite do empréstimo, ou o limite do cheque especial, ou o limite do cartão de crédito, e aí se transformando então em Limite Flex. Até a grana emergencial faz parte do limite do Flex aí, do NEXT. Ou seja, cartão de crédito, grana de emergência, empréstimo pessoal ou cheque especial, se transforma então em Limite Flex pra você poder utilizar da forma que você quiser. Um exemplo, tá? Vamos supor que você tem R$1.000 de limite de empréstimo pessoal, e você quer usar uma parte no cartão de crédito. Então você pode, por exemplo, usar R$500 do limite do empréstimo no seu cartão de crédito, e assim ter um aumento de limite praticamente no seu cartão de crédito. Vamos supor que seu cartão de crédito tenha aí R$1.000, e você precisa de R$1.500, o modelo é uma compra, e você tem lá R$1.000 no empréstimo. Você tira R$500, traz pro cartão e utiliza aí da forma que você quiser. E quem não sabe quem é NEXT? NEXT é um aplicativo, é o Banco Digital, que é do Bradesco. E aí você tem uma segurança maior por ser o Banco Digital do Bradesco. E o NEXT é um aplicativo aí bem robusto, né? Porque o pessoal gosta do NEXT, principalmente do aplicativo onde tem lá Cashback, né? Então o NEXT aí, ele decola referente aos produtos financeiros, né? Deixa eu mostrar pra vocês o que você encontra no aplicativo do NEXT. A Ágora, por exemplo, é uma corretora que tá lá junto, ao NEXT, né? Ágora também é uma empresa do Bradesco, tá? Vou clicar numa opção que muitos gostam, né? Que é os mimos que o NEXT tem. Por exemplo, transportes, né? Unidas 10% e a Veloz 6 meses grátis, plano aí do Veloz. Rappi Prime, 90 dias grátis no Rappi Prime, no Rappi Prime Plus, 3 meses grátis aí, né? Teatro Bradesco com 50% de desconto. Alimentos, né? Então 35% de desconto aí no Dominos Pizza. Live Up, 30%. Entretenimento aí, Gamers Fluxo, 30%. Pets, né? Você tem aí o Pet Lobby com 10% e a Pets com até 15% de desconto, né? Em Viagens, Decolar com 15% e Hotéis.com com 10%. E assim sucessivamente. Você vai olhando aqui todos os benefícios que você tem com o NEXT, no caso, os mimos que o NEXT tem. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. A conta digital do NEXT é 100% gratuita, você não paga nada por isso. Tem um cartão de crédito ou cartão de débito múltiplo, débito e crédito. No caso aqui, um cartão internacional sem anuidade nenhuma, débito e crédito. E você pode fazer compras em sites, aplicativos. A sexta NEXT é com serviços ilimitados e você não vai pagar nada por isso. E você também pode, caso queira, trocar o cartão para a versão Platinum, né? Só que aí tem anuidade, mas você também pode isentar por gastos mensais. Os pontos do cartão Platinum do NEXT, 1,5 ponto por dólar gasto, são transferidos para o programa Livelo, tá? Um dos melhores programas que nós temos hoje. Então tá aí pra vocês a novidade do NEXT. Agora você vai ver aí no seu aplicativo o limite flex do NEXT, podendo usar da forma que você quiser. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Alisson Reis, um grande abraço. Rondinelli Souza, um grande abraço. Andelson Guerra, um grande abraço. Elias Santos, um grande abraço. Kilen Paz, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.